olá galerinha sejam bem-vindos ao canal do pedroca tube qual jogo de hoje filho e esse jogo que é de chá é o kit cat né sim sim eu entrei aqui e coloquei no chão aqui olha se é de pintura a galerinha foi muito grande e tinha muitas e muitas pinturas de pintura primeira um cara já riscou uns aí um não é livre vamos ver aqui um livre é é ó vamos tentar o que você quer que desenhar qualquer coisa que você quer qualquer coisa eu te desenhei aqui que que é isso é um gnovo hum 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 quem é Sonic Sonic hum 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 eu vou tentar desenhar o Sonic ah não vou tentar desenhar uma coisa vou tentar desenhá-la o que o Darth Vader uma fumaça Darth Vader é muito difícil cara uma fumaça uma fumaça faz aí uma fumaça como é uma fumaça que tu tá fazendo né sim ela vai ser corredida ela vai ser bem corredida bem colorido uma fumaça colorida cara tá ficando igual um pokémon tá agora eu vou desenhar ele o que o aqui lá que a gente acabou de falar Darth Vader é então tá eu tô limpa aqui eu vou deixar ele e não é que ficou parecido o Darth Vader mesmo eu vou apagar eu vou apagar essa mão aqui eu vou apagar essa mão aqui pronto pronto agora pintar aqui a mão porque tinha ficado muito grande aqui e espada pronto a espada dele né desenho pronto ficou legal tu desenho aqui parabéns a sua vez agora agora quer que desenhe o que eu vou desenhar qualquer coisa você esqueceu qualquer coisa vou fazer um carro eu não podia dizer uma coisa mais grada tipo transforme que é um transforme cara mas é difícil fazer um transforme vou fazer aqui um óbvio prime óbvio prime azul né não é um um bloquinho azul um bloquinho e um bloquinho e um bloquinho vermelho hum que isso para ver se eu consigo fazer um ótimo spoiler é e um bloquinho é um bloquinho azul e um bloquinho vermelho não se esquece tá ficando bom tá ficando bom será que você tá ficando bom agora é só aqui agora é só o que que eu pinte aqui para você também ajuda e é o ótimo spray e vai pintar ele todinho de vermelho pronto fazer o rosto dele aqui tem um e tem um melhorou pronto é o ótimo spray mesmo ficou parecido ficou a minha vez o outro me deu um difícil cara fazer um ótimo spray vou tentar fazer um um sol faz um sol aí para gente Eita É uma bola aqui Boa, ficou igual o sol do Teletubbies Teletubbies Agora o que eu vou fazer? Não é filho? Fica rindo Ficou legal esse sol, filho Filho, já pediu pra você se inscrever aí no canal? Ainda não Se inscrever então, né filho? Aproveitar Se inscrever, comentar E o que dá a gente fazer? Um desafio pro pessoal colocar Qual o desafio? O desafio é Vocês tem que Vocês tem que botar o like Antes de a gente apagar Esse é o desafio Pronto, então vai lá Começa a apagar A tinta branca Não, vamos apagar a encheira Então, no cinco, né filho? Um Dois Três Quatro Cinco Acabou Então gente Se inscreve aí Pra falar pra gente Se você conseguiu Botar o like Onde Antes de apagar Boa Boa Boa, filho Vamos desenhar mais alguma coisa? Sim O que que é agora? Eu acho que eu vou desenhar Ah não, eu já fiz o desenho Eu vou desenhar uma Árvore de Natal Sim Será que você consegue fazer uma árvore de Natal? É bem difícil É difícil É difícil Isso Caramba, cadê? Cadê? Aqui Ficou horrível Esse pé da árvore, né? É Ficou horrível Mas que tal a gente tem que olhar pra nossa Pra ver como é É, né filho? Olha como é a nossa É Olha aí que tá ficando bom Vai ter que fazer as pelas piscas, né? É Pisca-pisca, né filho? Aí a gente faz menorzinho aqui O elpinho Amarelo Tá ficando legal Tá Pronto Ficou legal Não foi, filho? Árvore de Natal E pra acabar com a... A estrela A estrela, né filho? É Mas é difícil fazer uma estrela aqui Pronto Pronto Ficou legal Nossa árvore Pensa disso aí Coloca em outro jogo desse Bora ver outro jogo agora Bora ver outro Que tal de chinesse aqui da bolinha? Como é esse da bolinha? É o que eu tinha explicado, né? Tu tem que virar Tu tem que virar o celular, né? Ah, mas daí é Ela tem que virar o celular Para a bolinha andando, né, filho? E... Minha vez Será que eu consigo também? É, eu vou procurar aqui um que é bem difícil Mas esse aqui é difícil Vamos ver se eu compro Tem que juntar todas as lutas Tem que juntar todas, né? Tem Então bora começar daqui Já pode começar? Já Como é que junta? Tu tem que fazer assim, ó Ah, tem que começar pela folha, né? É É, tem que começar assim, ó Pegando todo Mas agora eu quero começar daqui Eu não consigo, não? Não, não Tu tem que fazer assim, ó Tem que fazer assim, ó Tem que começar pela folha Tá, então bora lá Vou fazer isso que você fez aqui Bora ver se dá certo Já não vai dar Ó, já não vai dar Não vai dar Vou começar então Por aqui Ah, tive uma ideia Ah, eu sei Aqui, já deu Ó Ah, agora eu vou abrir as três É, não deu Não deu Eu tive uma ideia Minha vida aqui Eu sei quem é Tá, tá, tá Dá pra começar daqui, ó Dá pra começar de lá Viu? Não, sim Mas eu acho que o último é esse daqui, né? É, acho que sim Ah, eu tive uma ideia Minha vida aqui Tem que pensar bastante nesse Acho que não vai dar nesse vídeo, não, cara Ah, quem sabe Depois de descobrir no outro vídeo É, olha Foi boa Ah, não Já não vai dar Bora ver outro vídeo Um outro joguinho Pra acabar Isso daí vai demorar muito É, que tal Esse aqui é mais fácil Esse aqui é mais fácil Esse aqui é mais fácil Um dia A whole family went out on grandpa's boat Cuidado com a baleia Aqui, ó Esse daqui Você tem que jogar pra E ir estourando os bolinhos Pura Ah, esse é fácil É, acho que vai Esse aqui vai dar pra fazer tudo em um vídeo só Esse aí vai dar pra fazer tudo em um vídeo só Ah, esse aqui vai ser Toma, continua aqui Tá, minha vez Tá, minha vez Pra cima Esse aqui vai dar pra fazer tudo em um vídeo só É, só avisar E só pedir, né, filho Só pedir Só pedir qual o jogo que a gente faz É, que a gente leva Muito fácil Cara, é dificuldade zero nesse É, dificuldade zero É, olha só Fácil Fácil sem Fácil sem E essa fácil sem E gente, o vídeo de hoje foi esse É Ih, vai lá pra acabar mais um Boa O vídeo de hoje foi esse É Se inscreve no canal Sim Curte, né, filho? Comenta, pede um joguinho que você quer É E é isso E é isso E também Se inscrever no canal Isso E também Colocar o sininho Boa E também A sininho Eu não tinha falado É, o sininho também E também Se você quer que é desgravar outros jogos Então pedi Aqui no Instagram Ou No Whatsapp Aí é desgrava E é isso Gente Beijo Tchau Tchau